Só pra relembrar o caso do Ivan Moré, o nome que você trocou das mulheres, o que que aconteceu ali? Sacanagem, ele botou, falando que eu tinha feito o gol pra contar de Patrícia, velho. Da onde que ele tirou esse nome, Adriano? Oi? Da onde que ele tirou esse nome? Quem sabe, ele disse que não tinha entendido não, na hora que eu tinha falado com ele. Aí ele nem lembrava, ele falou, Patrícia, eu não tava ao vivo. Isso é doido, eu digo, tá doido, rapaz. Sorte da porra, velho. Não tenho entendido, eu namorei com o Patrícia, ele achou esse nome Patrícia. A gente tava zoando, né? Não tendo a mente, a gente tava brincando. Aí ele falou pra mim, Adriano, quando você fazer um gol, você vem pra mim, que eu vou atrás do gol. Eu digo, tá certo e tal. Aí eu fui, fiz o gol e mandei um abraço pra ele. Ele ainda passa o gol, ainda mandei uma abraço pra ele. Aí na hora que ele vai fazer entrevista ao vivo comigo, ele vai e fala que eu tinha mandado um... Feito o gol pra Patrícia. Eu digo, tá doido, você quer me fuder? Tá de baixo. Não ao vivo ainda ele falou isso. Não ao vivo? Ao vivo, na Globo ao vivo. E você teve que se explicar ou não? Eu tive sim que se explicar. Eu nunca namorei com o Patrícia, rapaz. Putz, isso deu um enorme problema. Patrícia, rapaz. Ele começou a dar risada. Eu digo, tá certo você. Mas ele gostava de me zoar. Teve um jogo contra o São Caetano, lá em São Caetano. E no banco de reserva, ele fez uma montagem dizendo que eu tava metendo o dedo no nariz e botando na boca. O cara traíra, velho. Ele falou isso? Ele botou na Globo, dizendo que eu tava fazendo isso. Eu digo, ó, o cara traíra. Por isso que eu comecei a ficar com uma cara de mal com ele. Nossa, Ivan Moré é traíra, então, hein, Ivan Moré. Que isso, hein? Ivan Moré é traíra mesmo, rapaz. Toda hora ele sabia que eu não ia ficar de muita graça com ele. Depois disso, eu digo, ó, traíra. Eu não vou mais dar entrevista com você. Aí ele vinha que eu tava sério. Ele vinha pra minha beira me zoar. Por aí fazer essa matéria aí. Que eu tava com cara de mal. Eu tava com cara de mal. Tava errado com ele. Que ele botou essa matéria aí. Cara traíra, velho. Aí por isso que eu comecei. Por isso que ele vinha toda hora. Cara de mal, Michael Jackson. Eu quero. Daqui a pouco ele. Cara de feliz aí. Aí parte. É. A gente tem até essa matéria no ponto pra mostrar rapidamente. Não sei se você tem algum trauma dessa matéria, Adriano. A gente pode mostrar? Ou você prefere não relembrar essa passagem que te causou tantos problemas? Ah, qual de Patrícia? É. Não, pode mostrar, rapaz. Acho que por mim já passou. Então vamos mostrar, diretor. A gente tá no ponto com essa matéria? Por gentileza. É rapidinho a matéria. Só pra quem não tá entendendo nada que a gente tá falando, né? Quem é Patrícia? Quem que é não sei o quê? O que o Ivan Moré fez? Às vezes ninguém tá entendendo nada, né? Quem é Ivan Moré, né? É. Quem é Ivan Moré? Porque ele já saiu há tanto tempo da Globo. Então a gente também não lembra quem é. Mas ele fazia essas coisas pra me zoar mesmo, rapaz. Traíra. Olha só. Quase o cara perdeu o relacionamento por culpa de um repórter da Globo, hein? Brincadeira, Ivan Moré. E da de Zé que era um parceiro. Pode preparar um lá. Ali, ó. Pra fazer igual o Ivan Moré. A gente tá com problema de comunicação lá no Palmeiras. Então talvez o Ivan Moré não me escute direito. É, fica boa. Essa tá boa. Dá pra ouvir aí, voz na consciência? Cadê ele? Cadê ele? O Ivan Moré não me escuta ainda. Mas ele vai conversar com um grande personagem da noite. O som não tá saindo, cara. Adrian Michael Jackson. Boa tarde pra vocês. Não tá saindo o som aí? Não. Boa tarde, Thiago Leifert. Eu estou ao lado dele, o maior. O astro popstar do Palmeiras. Que está aqui ao meu lado. Cara de mal, Michael Jackson. Cara de mal, Michael Jackson. Aí, ó. Agora, cara de feliz. E aí, pai? Tá vendo? Em homenagem a essa felicidade de Michael Jackson, Thiago Leifert. E com o seu consenso, nós fizemos uma música para o Marco Jackson. Cada letra é o dia que ele compôs a música, né, Márcio? Posso chamar de Adriano demais? Aí eu vou pedir pro Marco Jackson segurar o telefone. Eu sempre uso nas entrevistas com ele. Ah, então. É isso aí. E me passa a letra aqui, Marco Jackson. Segura aqui, vai valer agora. Você segura o microfone pra ele, com o celular. Pera aí. E aí ele solta a voz, né? Não canta muito bem o irmão Moreira, mas eu acho que valeu a intenção, né? Ele... Essa é uma composição nossa. Ele conseguiu te enrolar. Para Adriano e o Michael Jackson. Olha lá. Atenção. Aí vai começar a musicinha dele. Você lembra da letra, Adriano? Eu lembro de que eu não sabia que eu tinha tanta música. Só que pra isso ele precisa amacar. Ele é rápido e esperto e o que eu mais sabe fazer é o gol. E por isso que ele se acaba analisado. Maicon, 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 Maicon. É o astro popstar. E depois de uma aposta sobrou um palco, Felipão. Dança, dança. É ou não é? Dança, 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 dança. Dança, dança, Felipão. Ele solta a analisada. Agora que apostou, você tá na minha mão, Felipão. O Thiago Leifert não imaginava essa vergonha alheia no estúdio, né? Agora é a hora que ele vai trocar o nome da mulher que dá problema, ó. Tá de sacanagem. Presta atenção, prender bastante essa mano. E agora vem cá, e essa vocação do seu pra ser ator também? Você também tem uma interpretação que, por exemplo, cara de mal. Aí ele pergunta se você tem vocação pra ser ator. E aí, pai. Aê, moleque. Atuação de ontem, quatro gols, hein, meu? Você esperava? A gente fez uma aposta com o Felipão, com o homem aqui. Ele falou que dançava. Você também acha que tem que dançar? A sábado eu vou dançar. Não vai dançar, eu vou dançar com ele, mas eu vou dançar com ele é que ele sabe. Ele só vai dançar sem armário, juntos? Ainda não, mas hoje à tarde a gente vai aprender devagarzinho pra sábado eu fazer. Agora, moleque, fala pra mim, cara. Você fez quatro gols num jogo só, tava na reserva. Como é que é isso pra você, cara? A sua vida mudou de ontem pra hoje? Em três jogos, você fez seis gols? Ah, graças a Deus. Em três jogos, você fez seis gols naquela ocasião, né? Esse fato é isso, é o produto do meu trabalho que eu venho fazendo ao treinamento com a comissão, com o meu toso, o Felipão me cobrando, pra eu, na hora, tivesse a oportunidade de... O que você fez com aquela luvinha que eu te dei, hein? Aquela luvinha do aço, profissional? Ah, eu te dei uma luvinha, Maio. Eu te dei uma luvinha pro médico. Tá falando que eu te dei uma luvinha. Cadê essa luvinha? Ah, o médico vai cobrar. Tiago, ele quer mandar... Eu tô sentindo o vídeo direito aqui. Ah, agora é hora do beijo. Você quer mandar um beijo pra Patrícia, a esposa dele, né? É, ele falou pra Patrícia, velho. Por que é a Patrícia, John? Patrícia? Não, não, foi a Ana Cláudia, a minha família, todo mundo junto. Não sei, gente, então. Você mandou uma Patrícia, cara. Caralho, pára. Encerra a bota. Mas o Jack, você me conta uma coisa difícil, que às vezes ele fala algumas coisas que são um pouquinho fora do contexto, tá, Tiago? Chega, chega. Chega, chegou, abraço pra vocês, chega. O Tiago encerrou antes que ele cometesse mais alguma coincidência ali. Rapaz do céu, que sacanagem, né? Sem palavras pro Ivo Morel. É, ele falou pra fazer isso pra me zoar mesmo. O cara é traíra, velho. Traíra, traíra demais. Sim, mas também faz falta esse tipo de pessoa na televisão, né? Igual o Ivo Morel, o Tiago Leifert. Era uma época legal do Globo Esporte. Era uma época boa do Globo Esporte, cara. É, eles faziam amizade, ele era pra soar do bem. Sim, sim. Não ficou magos, então, com o Ivo Morel, né, Adriano? Ah, deve saber que aquela ideia era pra zoação mesmo, pô. Era parceiro, a gente ficava abusando. Por isso que eu ficava assim, cara de mal. Depois ele vinha brincar e eu dava risada. Tchau, tchau, tchau.